Beleza, eu vou conseguir, vai, 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 dessa vez eu vou passar dessa fase, essa fase, essa coisa é possível, mas eu não passo. Sabeio! Vai, 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 botar meio boquinho. Não, eu morri, cara, o que você quer? Eu morri por tua culpa. Você mereceu. Já morri por minha culpa. Eu tava passando o último boss, você foi lá e... Nossa senhora, esse quarto tá fazendo cheetos. Cheetos? Ah, porque eu acho que ela tem mais de, assim, uma semana que eu não saí desse quarto. Jesus amado, tem banheiro no quarto pra quê? Pra tomar um banho, meu filho. Ah, mas você toma em banho. Amigo, é o seguinte, vamos sair desse quarto, vamos pra algum lugar, entendeu? Você ouviu isso? Já sei, você tá muito sedentário, vamos pra academia. Academia? Não, 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 não. Vou te inscrever na academia. Ei, você tá ouvindo isso aqui? Você ouviu isso? Alguém falou, está... Amigo, será que é isso? Sedentarismo. Acho que aí tá subindo a cabeça. Eu preciso ir pra academia, só que... Você vai morrer já, já. Como a gente fala isso? Feed, run de vida. Olha, presta atenção, tô bem tranquilo, eu não quero ir pra academia, eu não quero fazer nada. Entendeu? Vou nada. Vai fazer sim. Tem que bater esse cabinho aí. Tá bom, eu vou, tá bom, eu vou. Vou pra academia, vai. Eu vou te beber? Tá bom, só prepara um lanche pra mim. Ok, vamos dar um pré-treino. Tá bom. Ai, que barulho que é isso? Chega a arrepiar, que barulho que é isso? Gente, eu tô ouvindo. Eu tô ficando com medo, que palestra era essa? Tá tudo mal, que que é isso? Oi? Uma porta? Porta? É uma porta, não é, mal? Que que é isso? Eu tô num lugar escuro, não enxergo nada, olha só isso. Tá, vai devagar. Vem devagar, esse lugar tá me dando medo. Estrela, sinto medo. Sem medo? Eu só vou servir. Ai, que que é isso? Pegar. Isso tá quase. Ah, tá quase. Essa coroa que tá me chamando. É pra pegar isso. É só pegar isso. Tá, eu acho que eu tô com medo mesmo se eu não pegar. Ai, três, dois, um e... Peguei. O que que é isso? Acontecendo! Sim, essa é a minha forma verdadeira. Eu me tornei o rei do medo. E agora eu vou atrasar todos que eu gosto. Isso mesmo. Mas antes, eu preciso sair desse lugar. Porta. Porta. Isso. Essa porta, ela me dá qualquer brecha pra qualquer lugar. Vamos fazer um teste. Vamos para a minha cidade. Olha só onde eu tô. Eu tô bem na minha cidade. Bem interessante. Tá, chega disso. Vamos voltar pra casa, porque tem uma pessoa que eu quero atrasar. Vamos embora. Cheguei na minha casa, foi bem rápido. Tá bom. Mota invisível. Isso vai ser muito bom. Estão, cadê você? Eu também tô procurando. Ah, eles não sabem onde eu fui. Você sumiu com meu namorado, né? Quê? Não. Eu chamei ele pra academia, falei que ia matricular ele. Quando eu fui fazer o pré-aterninho, ele sumiu. Cadê você? Eu tô aqui atrás de você, seu mané. Eu fiz, só porque eu fiz o suco verde, com couve, gengibre, abacate. Não, tem que ser o pré-treino de framboesa. Eu vou deixar ele. Não, mas que pré-treino é esse? De framboesa? Vamos deixar ele. Não, isso não é de macho. É, que eu sou macho, né? Por isso. Deu, hein? Ai, super bonito. Não, cadê você? Meu namorado, eu tô fazendo o treino. Vamos ver se eles vão perceber que ficou a noite. Que fujão, cara. Claro, a gente ia comer um BK hoje, como que ele vai treinar? Tá, ok. Eu vou mudar a minha voz, vou colocar uma voz bem grossa agora. Cancela o treino. Olá. Oi. Oi, que isso? Tá, gente. Tá te fazendo de bobo. O que você conhece, eu já fui, mano. Tem fantasma aqui, Gui. Você tá fazendo toda essa palhaçada só pra gente treinar. Tem fantasma. Não tem fantasma. Tem fantasma, não. Tô com medo. Ah, você fala pra você que tem fantasma aqui. Eu não fiquei com medo, eu fiquei com medo. Isso aí eu não faria. Não, eu quero ter você. Ah, muito bom. O fantasma deve ser bonito sozinho. Garagem, ninguém morre na garagem se eu te derrubo. Acho que é melhor a gente não vir pra cá, não. Vem pra cá. Banheiro. Eu nunca vi fantasma ficar em banheiro. Verdade. Eu vou esperar eles correm. Onde que é o banheiro? Eu não sei. Ah, tem outra garagem. Vai pra garagem. Eu trofezei, eu tô aqui. Aqui. Não, sai daqui. Só tem um lugar pra um. Eu não vou morrer sozinho não, minha filha. Toma, suco gay. Vai ser uma coisa que vai te parar. Eu vou sair direto do chão atrás deles. Ah, meu Deus. Abre, abre, abre. Olá, meros mortais. Não, 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 não. Por que vocês estão correndo de mim, gente? Só eu não estou... Cadê você? Você é um bebê chorão mesmo. Pai, licença, que eu também quero ficar aí. Eu vou morrer não. Só tem espaço pra... Eu não vou morrer. 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 Corre. Vocês estão correndo por quê, gente? Não, não traga aqui. Vocês estão com tanto medo, hein, você? Ai. Eu não vou morrer. Eu não vou morrer. Eu não vou morrer. Eu não vou morrer. Você morreu? Você... Você é uma bota. Socorro. Cadê você? Você conhece o Stan? Esse daqui. O que? Ai, credo. Que pouco horrorosa é essa? Meu filho, o que está acontecendo? Eu vou acabar contigo. Ele foi possuído. Ele foi possuído. É o Stan? Sim. Sou eu. Tá com porcaria desse livro? Não funciona. Não funciona. Não funciona. Não funciona. O Stanzinho, você é meu namorado. Te depara. Se você morrer primeiro, você me conta. Você, garota. Não. Laysa. 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 Parada. Vou te prender agora. É isso. Não. Tá maluco? Então. Olha só. E se eu acabar com a tua vida? Sinta medo. Não, não acaba. Senão você vai ficar sem namorado e é tão triste fazer isso. Você ir atrás. Não se mexe. Foi bom te conhecer. Não se mexe. Deixa você preso também. Não. O que é que eu fiz? Calma aí. Eu só tava... Isso. O que aconteceria se acabasse com a sua vida agora? Você iria ficar tão triste que tá sem namorada. Ah é? Acho que não. 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 Agora você... Continua com a namorada lá. Mata ela. Você. Que? Que? Antes de você do que eu? Nossa. Olha o tamanho dessa foice. Eu poderia que lembrar com os membros seus. Não. 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 Essas caveiras eu vou utilizar pra acabar contigo. Eu acho que... Não. O que que essa caveira faz? A caveira? Cada uma dela faz uma coisa. Você quer descobrir? Não. Pode ter essa coelha lá. Não comigo não. Eu sou muito cavaleiro. Deixa eu soltar esses dois. Três. Ai. Posso correr? Corre. Corre. Isso. Corre. Quer dizer, corre não. Você queria que eu morresse? Corro mais. Corro. E agora? Ah. Na verdade, pensando bem, eu acho que eu vou fazer eles virarem meus súditos. Isso vai ser perfeito. Só que é de rosa. Ela vai ser uma pessoa especial. Sim. Agora o outro. Eu acho que eu vou transformar o meu servo. Meu servo. Gente. Cadê vocês? Não tem ninguém em casa. Eu não estou atrás de uma prateleira branca. Ah. Você não está atrás de uma prateleira branca. Não. 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 Volta aqui. Laysa. A partir de agora, você vai virar... Deixa eu prender você. Calma aí. Prende. 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 Prende aí. Prende. Pronto. Tá. Isso. Deixa ela presa desse jeito. Você vai virar minha súdita. Súdita? Não. Um pouco mais. Um pouquinho mais. Um pouco mais? Sim. 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 Você vai me ajudar. É melhor que morrer. No medo. Isso. Transforma. Quem é seu mestre? Você. Isso. Perfeito. Agora, Lysa, me ajuda a encontrar aquele humano desprestível Claro, mestre Gui Gui Gui, não adianta rezar Gui Você se esconde bem, garoto Parabéns pelo lugar Gui 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 Ah, eu quero que você dá três voltas. Uma, eu gostei. Ah, tá funcionando. Nunca foi tão legal. Nunca foi tão legal ser o rei do medo. Isso daqui é muito bom. É, agora você... Eu quero saber se você tem algum tipo de poder. Igual eu. Assim. Isso. Traga alguma coisa pra eu comer. Agora. Claro mesmo. Perfeito. Olha só o... Eu nem usei meus poder... É. Eu sou tão poderoso que eu fico... Eu tô mudando pra minha probabilidade. Ok. Tá, agora é... Suco verde. Suco verde? Isso é péssimo. Isso é péssimo. É pra treino. Péssimo. É pra treino. Mas você no mordom, até no modo normal é do mesmo jeito. Eu não quero esse treco ruim. É feito com... Você colocou alface. Ai, ai, ai. Péssimo. Desculpa, desculpa. Eu não posso te dor, né? Tudo bem. Tudo bem. Eu acho que eu posso tirar a coroa por enquanto. Ai. Oxi. Mestre. 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 Porque tem uma coisa... Quer mais chá verde? Porque tem uma coisa que eu não tenho... Quer dizer, suco verde. Porque esses dois estão... Mestre. Porque esses dois estão... Porque esses dois estão... Porque esses dois... Devolve a coroa. Você ficou estranho assim. Devolve a coroa? Mestre. A coroa é muito melhor. Porque a coroa... Mestre. 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 Sai pra lá, seus bichos esquisitos. Mestre. Mas não é mestre o quê? Fecha. Eu tô com um zumbi esquisito aqui na minha porta. Pera. Ai. Fecha. Mestre. Ai, outra ali atrás. Outra ali atrás. Cure, cure, cure. Mestre. Não é possível. Pera, 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 pera. Aquela forma se foi. Eu prefiro você assim. Sim. Ok, agora a gente precisa de mais exército.